E a gente segue com o Notícia da Manhã desta terça-feira. Bom, ontem nós recebemos, através do nosso WhatsApp, que é o 99910066, um vídeo de um telespectador mostrando uma cratera que está se abrindo no início, ali na alça da ponte do Tancredo Neves, sentido zona sul-sudeste. Bom, de acordo com o telespectador, esse buraco começou a se abrir com as chuvas que estão caindo aqui em Teresina. E aí a nossa produção entrou em contato com o DENIT, né, que é o órgão responsável pela manutenção dessa ponte e de outras também, que nos informou que as equipes estão trabalhando neste trecho da BR-343 e que hoje essas equipes vão passar pela ponte do Tancredo Neves, corrigindo já os buracos que, porventura, tenham sido abertos por conta das fortes chuvas que estão caindo em Teresina. Então, mostrado o vídeo, já procurado também uma solução.